Todas as pessoas possuem pontos fortes e pontos fracos, isso é um fato. A gente aceitar isso dá bem menos, mas o problema é que muitas de nós não aceitamos os nossos pontos fracos e por conta disso, por essa autocobrança excessiva, a gente acaba também se depreciando e sempre aumentando o valor dos outros e não conseguindo enxergar assim os seus pontos fortes. Esse é um grande problema da autoestima baixa, você não conseguir enxergar os seus pontos fortes enquanto na autoestima boa, que é o nosso próximo nível aqui, é quando a pessoa se sente bem com a sua imagem. Então, se sente bonita, se sente digna de admiração e a régua, gente, do bonita, ela é muito subjetiva. É você estar bonita para você, é você estar bonita comparada com você mesma. Não é comparada com a Musa Fitness, não é comparada com a modelo XYZ. Não, é comparada com você, conseguir encontrar a sua própria beleza e valorizar e se sentir bem com ela. E tem uma frase que é de um autor desconhecido que eu amo, amo, acho essa frase sensacional, né? Que é que a gente não precisa ser bonita como ela, a gente só precisa ser bonita como nós mesmas. E, gente, isso é super verdade. Isso é o sentimento real, oficial, de quem possui uma autoestima boa, né? Que é quando a pessoa se sente digna de admiração, mas ela não se sente melhor e nem pior do que ninguém. Ela só se sente bem com ela mesma. Então, isso é muito bacana. E a pessoa que tem autoestima boa, ela possui uma autoimagem realista, né? Ela consegue lidar bem com todas as suas características, tanto as boas quanto com as menos boas, de forma igualitária. E que eu acho muito digno, era isso realmente que a gente deveria buscar diariamente. Inclusive, tem um livro que eu queria muito, eu vivo indicando que vocês leiam. E eu queria muito que vocês lessem, inclusive eu estou lendo um novo agora, da Brené Brown, também. Eu já indiquei um outro aqui dela. Eu já indiquei A Coragem de Ser Imperfeito, né? Mas o que eu descobri é que antes da Coragem de Ser Imperfeito, que gerou, inclusive, uma palestra muito bacana, um TEDx. Inclusive, também rendeu uma palestra dentro do Netflix. Quem não assistiu, precisa assistir essa palestra da Brené Brown, que é fantástica. Que é baseado no sucesso do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu já indiquei aqui. E agora eu estou lendo esse. A imperfeição é uma virtude. Esse é antes desse daqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, é muito bom. Ela fala do tempo de pesquisa, onde ela estudou a vulnerabilidade. Ela estudou as pessoas que tinham essa sensação de serem plenas, conseguindo valorizar as suas qualidades, os seus pontos fortes. E aceitar e conviver pacificamente com os seus pontos fracos, com os seus defeitos. Então, é fantástico. É uma leitura incrível. E esse daqui, para mim, é um favoritão da vida. Pretendo reler ele em breve. Porque eu acho que livro é igual aula online. A gente tem que assistir mais de uma vez, para captar tudo. E eu, com certeza, vou tirar novos insights quando eu ler novamente ele. Que é o Mindset. Tem aqui um nome bem comercial, Atitude Mental para o Sucesso. Mas ele nem é focado tanto nisso. Ele trabalha muito a parte comportamental. A autora dele é a psicóloga, doutora Carol S. Dweck. Que é professora de psicologia na Universidade de Stanford. Então, esse livro também é fantástico. E ela fala justamente nisso, né? Sobre essa mentalidade que foi criada ao longo dos anos, né? Onde, quando a gente não era boa em algo, a gente precisava se esforçar e se dedicar e dobrar esforços para melhorar naquele aspecto. Enquanto, se a gente focar naquilo que a gente realmente é bom, né? A gente não só não vai se desgastar tanto para tentar ficar mediana em uma coisa que não é a sua habilidade natural. E a gente também nunca vai ficar excelente naquilo que, para a gente, é mais fácil, é natural, é mais fluido. Então, esses dois livros são excelentes aí para as meninas que estão querendo trabalhar mais a sua autoestima. Ou até mesmo as meninas aí que estão se formando consultoras de imagem. Porque, com certeza, os conhecimentos que tem nesses livros são fantásticos, assim, que vão contribuir muito nas suas práticas como consultora para ajudar, se ajudar, e também conseguir ajudar ainda mais as suas clientes a se sentirem bem na sua própria pele. Porque um dos grandes problemas é essa resistência que a gente tem em aceitar que a gente não precisa ser perfeita o tempo todo, que a gente não precisa ser igual à Musa Fitness do Instagram para ser bonita, para ser digna de admiração. Então, esses dois livros, assim, são verdadeiras lições de vida. Vale muito a pena conferir.